O recinto do Clube do Golfo da Beira acolheu no domingo o Shivev Kapo, um torneio da modalidade envolvendo as seleções da África do Sul, Moçambique, Portugal, Rússia, Holanda e da Índia, esta última que foi a grande vencedora. Na prova, cada seleção participou com um total de quatro jogadores. A Índia, a seleção que ficou com o título, participa do torneio pela primeira vez. O Shivev Kapo é a primeira vez que a seleção da Índia participa como seleção no Shivev Kapo. Houve um exercício muito grande de toda a equipa do time índia, da seleção indiana, no sentido de lutar para conseguir algum título. Para acaso, não esperávamos um grande resultado, mas também salientar que todos os participantes da seleção da Índia começaram a jogar aqui neste campo. Começaram já há dois anos, outros ainda menos, mas todos começaram a aprender esse jogo de golfo aqui neste campo. O torneio foi organizado pelo Clube do Golfo da Beira e acontece numa altura em que as autoridades de saúde estão a analisar dois casos suspeitos da nova variante da Covid-19. Também, se formos a reparar, acho que é um primeiro torneio que temos oficial desde 2019 e esperamos que a situação da Covid-19 nos ajude para que mais torneios destes venham a acontecer no próximo ano. A única particularidade que o Clube do Golfo tem é que tem todos os seus jogadores, todos os seus membros e as famílias, todas elas vacinadas contra a Covid-19. Mas mesmo assim, tomamos todas as medidas e por isso que a partida do jogo iniciou em buracos diferentes e à mesma hora, para que não houvesse cruzamentos entre os jogadores. No outro desenvolvimento, a equipa organizadora da prova lamenta o fato de Moçambique, com 46 anos de independência, ainda não contar com uma federação de golfo. Nós, já há muito tempo que já tentamos advogar esta modalidade, já estamos a promover as camadas de júniores, mesmo agora nas seleções das equipes. Pelo menos a equipe de Moçambique jogou com dois júniores. Significa que estamos a querer trazer uma outra imagem de ser, mas o que nos inibe o crescimento do golfo em Moçambique é por falta de federação. Federação é essa que já estamos a lutar desde 2018, até hoje não temos resposta do governo. Mas esperamos que bons momentos virão e o governo nos dará essa possibilidade de Moçambique ter a federação de golfo e facilitar a promoção desta modalidade. Porque sem ter federação é difícil promover esta modalidade. As perspectivas dependem simplesmente da situação de saúde pública. Se nós tivermos esta situação, esta pandemia, esta nova vaga que está a vir aí controlada, esperamos que o próximo ano teremos grandes momentos e melhores. E esperamos ainda receber o S. Exª Presidente da República no Clube do Golfo da Beira, porque ainda está pendente o presidente Cabo. Mas entendemos que a não realização deste evento teve a ver com a pandemia. E já andamos a rezar que esta situação se ultrapasse para que o presidente venha também nos brindar nesta nossa cidade, neste nosso campo, com as suas tacadas. Refira-se que o Chivevo Cabo é um torneio que, se perspectiva, acontece uma vez ao ano.